Vim aqui no colégio autêntico em Guarulhos, né, dar uma palestra, não tinha ninguém, cara, bem estranho, será que é o feio? O Brasil! O Brasil! O outro lado não dá chance de defesa para o goleiro. O Brasil! Neymar! Júnior é o nome dele! Com assinatura de Neymar, cadê aquela feita a contabilidade? O Willian veio, puxou, podia bater para o gol, viu, Neymar? Posição legal, a gente puxa direita. Vem cá, olha lá, olha o que ele fez, olha o que ele fez, puxou, uma, boa, tocou, cadê? O goleiro, botou lá dentro e saiu para o abraço. Isso ele trouxe para o futebol, ele foi de sábado, né, do antigo futebol de sábado, puxa de uma para a outra. Deixou um sentado, meteu a caneta no goleiro. Felipe ficou, o dia foi a vez dele. Ele tocou ele, que é o capa, Neymar recebeu na frente, olhou, esperou o goleiro sair, deu um tapa, olha a boca, bonito! E, com um tapa de pé direito, quando o Gabriel Jesus fez o primeiro, tirou do goleiro Linder, três para o Brasil, zero para o Alsterno. Está fazendo o que? Não, mas espera ver o tamanho. Você já está medindo aqui já? E aqui vai ser o redondo. Aqui ó, vai ser a curva e fechar o redondo. Aí vai vir até mais uma batida, né? Aí vai ficar bom. Ah, então está segura aqui. Aqui parece que está fechado, né? Está por quase assim, né? Os carros estão passando. Depois está valendo. Wally, o que você vai pintar? O que você vai desenhar? Deixa eu ver. Tem um negócio aqui da ficha, mãe. Tem um negócio aqui da ficha, mãe. É. Nossa, vai ter que dar umas de mão, né? É, é. Esse foi a primeira. Ó, tem que ficar ficha, né? É igual um aqui, não. Não tem mesmo. Quantos é assim? Daniel-san! Aí! Daniel-san! Daniel-san está cansado? Eu estou com medo. Só minha mão está doendo. Pra cima e pra baixo. Para cima, para baixo, pulso, tudo no pulso, para cima, para baixo, movimento longo. Parece um rosto assustado isso aqui. Ok, acabou a partir de azul. E agora é preto e vermelho. Mas e aqui, você esqueceu essa parte? Não, foi o ideal que eu falei. Aí é preto, aí não é azul. A gente vai passar o preto.